Porque eu sou assim, não é verdade? A gente tem que falar do que é bom, tem que dividir o que é bom com aqueles que nós amamos, não é? E eu divido a melhor parte da minha vida com vocês, é a minha crença, é a minha fonte de inspiração, é a minha fonte de salvação, que é Jesus, porque eu quero morar no céu, eu tô ficando velha, barrigo de, eu quero ir pro céu, não é verdade? Essas pessoas que acham que nunca vai morrer e que tudo tá aqui, estão enganados, não é? E a gente tem que pensar na nossa vida eterna, que é ao lado de Deus. E pra pensar nisso, nós temos que buscar isso, não é? Não adianta na hora lá, que acabou, você querer que aí já não tem mais jeito. Por isso que você tem que pensar nisso antes, não é pessoal? Vamos falar com Jesus, vamos falar com Deus, né? Então vamos lá. Eu vou me sentar agora, eu agradeço a oportunidade de estar entrando na casa dos irmãos, eu agradeço muito, porque uma alminha que prestar atenção na santa palavra do Senhor essa noite, uma alminha que a gente levar pra Deus, eu já fico muito feliz. Hoje eu cheguei um pouquinho corrida, tivemos lá uns procedimentos mais complicados, umas emergências na clínica, mas estamos aqui mais uma vez. Quando a gente apresenta a nossa vida pra Deus, quando a gente apresenta a nossa vida na mão de Jesus, o nosso Pai Criador, a gente não está isento de passar por alguns problemas, não. Todos nós vamos passar por algum problema, mas o Senhor, ele colocou na palavra que nós seríamos vencedores. Que nós seríamos vencedores. E às vezes a gente acha que vencer é Deus fazer o que a gente quer, não é. Não é fazer o que a gente quer vencer na vida, não. Sermos vencedores é termos uma vida de paz, é termos uma vida tranquila, é termos uma vida de esperança, uma vida sabendo de que tudo vai dar certo pra gente. Mas tudo vai dar certo, vamos ganhar na loteria? Não, não é isso. Nós servimos a Deus, nós também vamos perder nossos endesperidos, Nós vamos ficar doente, a gente vai ter saudade, a gente vai sofrer, nós vamos ter as nossas frustrações, tudo isso vai acontecer com a gente também. Mas a diferença é que Deus está do nosso lado, dando força e sabedoria pra nós passarmos por tudo isso. E hoje nós vamos falar sobre isso na palavra. De que a gente, quando coloca a nossa vida na mão de Deus, quando a gente busca em Deus a nossa salvação, quando a gente busca em Deus sabedoria e conhecimento pra passar por tudo isso daí, a gente compreende e aceita melhor as coisas. Não é verdade? Não adianta ficar reclamando. Ah, se qualquer um que estiver doente, você cura com as orações? Não cura, não é assim que funciona. O Senhor permite que a gente cura algumas pessoas com as orações, a gente manda a sua oração pra servirmos de testemunho, pra mostrar que Ele está presente aqui na terra, através do povo dEle, que são os obreiros, que são os pastores. Ah, são todos os pastores? Você tem que pedir pra Deus sabedoria pra você enxergar isso daí, naquele pastor que está pregando pra você. Porque eu me recuso a falar sobre isso daí. Então, busca sabedoria em Deus, qual é a vida do seu pastor, o que ele está pregando na igreja. Não é verdade? Porque falar que todos estão pregando a verdade, eu particularmente não acho. Eu sou bem sincera. E quem é certo, o seu coração vai dizer. A hora que você estiver dentro da igreja, que você estiver orando, escuta as palavras do pastor, sente a emoção dele quando ele entra em comunhão com Cristo, porque é diferente, gente. Eu estou aqui agora passando pra vocês, eu estou explicando pra vocês como é que é a palavra do Senhor. Mas a hora que a gente entra em comunhão com Cristo, eu queria que vocês vissem e me dissessem se é igual. E me dissessem se é igual, porque não é igual. Vocês vão ver que eu mudo na hora que eu entro em comunhão com Cristo. Baterina. Quando eu entro em comunhão com Cristo, vocês vão ver que é diferente. A gente fica diferente. As coisas mudam. A gente muda, a postura da gente muda. O coração da gente muda. Eu sinto uma diferença imensa em mim. Eu percebo eu entrando em comunhão. Eu percebo a força de Deus entrando em mim. Eu percebo que Ele coloca uma magia, uma coisa boa pra eu mostrar pra vocês, pra eu passar pra vocês, que Ele está ali naquele momento. Então, são essas coisas que faz você ver que você está em comunhão com Deus. Às vezes acontece com muita gente. A pessoa vai a uma igreja e ela não sente aquela emoção. E ela fala Ah, eu não senti. Pode ser você que aquele dia não está preparado. Não conseguiu entrar em comunhão com Deus. Coloca a bateria. Pode ser você que não conseguiu. Então, são essas coisas que nos fortalecem. São essas coisas que mostram pra gente que a gente está em comunhão com Deus. É aquela força que entra dentro do nosso coração. É aquele fervor que a gente sente o corpo da gente fervendo, a alma da gente. Aquela vontade de orar mais alto. Aquela vontade de falar com Deus. Aquela vontade de ouvir o que estão pregando. Tudo isso nos faz mais próximos de Deus. E quando o Senhor sente que a nossa oração é de coração puro, que nós estamos tranquilos, relaxados, aí vem a oração. Aí vem a comunhão com Deus. E essa hora que nós estamos em comunhão com Deus, esse momento, tudo dá certo na nossa vida. Tudo de melhor que o Senhor tem pra preparar pra gente, Ele vai preparar. Tudo de bom que o Senhor tem, Ele vai nos dar. É o momento que nós entramos em comunhão com Cristo. E nesse momento, eu falo que Jesus veio do nosso lado pra ouvir as nossas orações, pra levar o Pai. Não é verdade? Então, hoje, nós vamos pedir pelo nosso trabalho. Nós vamos pedir pela nossa felicidade, pela paz espiritual nossa e dos nossos filhos. Qual é a mãe que não está bem quando os filhos estão bem? Não é verdade? Então, hoje, nós vamos orar por tudo isso. Nós vamos orar pela nossa família, pelo nosso bem-estar. E eu coloco hoje o meu coração em Cristo Jesus pra pedir pelo lar de todos vocês que estão me assistindo. Nós vamos buscar uma bênção, uma vitória pra vocês que estão assistindo o programa hoje. Nós vamos falar com Deus hoje. Nós vamos estar bem pertinho de Deus pra Ele mandar bênção pra sua casa, pro seu lar, pro seu trabalho, pro seu trabalho prosperar bastante. E como fazemos isso? Através das nossas orações. Do nosso livro da vida. Através da sabedoria que Deus deixou pra gente. Gente, é uma cartilha. Isso é uma cartilha. Aqui a gente encontra tudo. A gente encontra a sabedoria, a gente encontra a prosperidade, a gente encontra a paz com o nosso coração. Não é verdade? Quem que nunca perdeu uma pessoa, um dia acaba perdendo. Aí fica aquela saudade devastadora que destrói os nossos corações, nos deixa tristes por muito tempo. Não é verdade? Aí a gente tem que aguentar a dor, a gente tem que lutar muito pra passar por aquele momento. É nessa hora que a gente tem que pedir socorro. Eu vou lá do céu. E a gente tem que pedir socorro pra Deus pra passarmos por esses momentos. Não é? Porque eu já passei por esses momentos. Eu já perdi meu pai, eu já perdi meu irmão, eu já perdi sobrinhos. Pessoas que a gente ama muito. E da onde vem a força pra gente passar por essas provas? Do céu. Porque não é fácil. Tem uma amiga que não faz muito tempo de perder um filho. E da onde vem a força pra ela aguentar? Do céu. Porque eu sei que não é fácil. Porque a gente não sabe nem o que dizer pra uma mãe num momento desse. Muitos já perderam mãe, perderam pai. Então falo pra vocês, força em Cristo, porque eu acredito que um dia nós vamos nos encontrar nos braços do Senhor e aqueles que Deus recolher na sua casa vai encontrar tudo isso. Eu creio que quem repousa em Cristo, que quem vai embora e cumpriou com Deus, que quem vai embora tendo feito a sua passagem aqui com sabedoria e dignidade, vai repousar nos braços de Deus. E é pra lá que eu quero ir. Eu quero ir pros braços de Cristo Jesus. Eu quero me encontrar com Deus. A hora que eu tiver que me despedir, eu espero esperar meus filhos, né? Porque a mãe sempre espera aí primeiro. Porque eu quero esperar meus filhos lá junto a Deus. Quero preparar a chegada dos meus filhos junto ao Pai. E eu tenho mostrado pra eles o caminho certo da vida. Hoje, meu filho, de 11, 12 anos ele fez. Ele vai pregar aqui, ele vai falar de Deus e eu fico muito honrada e muito feliz. Por quê? Uma criança falando de Deus hoje é coisa muito difícil. E uma coisa que eu falo pra vocês, se a gente for desanimada, da vida durante uma doença, porque não conseguiu emprego, se a gente for desanimada da vida por conta das nossas frustrações, a gente não vai viver, né? A gente não pode desanimar nunca. Porque essas provas que fazem a gente ficar mais forte, não é? Cada prova que a gente passa, a gente sabe que a gente ganhou força naquele momento. tem coisas que a gente passa, que a gente fala, eu nunca imaginei passar por isso. Eu nem sabia que eu dava conta de passar por esse sofrimento. E hoje eu falo pra vocês, a gente dá conta. que eu falo.